Dias 11, 12 e 13 de abril Laguejada no Bacino Parque Center Babi Bacino, meu patrão Vejo uma vela, uma claridade Uma certa luz, muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem beber o vento e bem assombrar Fazer amor com uma vaca magra Não tem mais força pra se levantar Sou animal, menino, bicho E até o século já fui para trás Agora será normal De ver assim como animal Irracional, o Diego não tem vontade E será assim Fala menino, 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 bicho Vai na garganta no rosto Fazendo amor com uma vaca magra Tá bem na sua pra se levantar Sou animal, menino, bicho Tá na sua, meu maestro O cajueiro pega aqui na minha mão Já visto em couro, peneira, já pé e mão Eu vi montado também já de queda em gado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabelão Que a jaça boa é a que se bebe aqui Eu bebo ela pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Deus mulata, vou beber até tumbar, até cair E se passar um caixão em sua porta Faça favor, não pergunte de quem é Foi um vaqueiro que morreu embriagado Pelo alucinado, apaixonado Pelo amor de uma mulher Mulher vomita Foi, é, e será A minha perdição Quando eu me lembro da uma dor no coração Eu vou deixar de aboiar e chamar gado Eu vou viver Eu vou morrer apaixonado Por mulher do cabelão Caralho Oh, vaqueiro Timor Eita Esse é pra quem faz vaqueijado O cheiro de mato que cê trouxe Seu corpo me deixa ferroado Sou aquele bem Quando é bom dessa menina E eu fico errado A vida mais que eu desejo Mas um de quanto de três Chega até a flutuar É do seu corpo menino Deixa em seu corpo sonhar Se me chamar seu bem Se não me chamar mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou seu gado Eu cheiro de mato que cê trouxe Seu corpo me deixa ferroado Sou vaqueiro, tá ensaiando Vou gravar nessa menina E eu fico ferrado Aumentar mais meu desejo Quando um de canto de beijo Chega até a flutuar É do seu bem Quero em seu corpo sonhar Se me chamar seu bem Se não me chamar mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Agora o Rubi toca Oi CD maninho para o Marquinhos Meu cheiro de mato me seduz Meu corpo me deixa ferroado Cuidado Vou dar por dessa menina Que eu fico ferrado Ao brindar mais meu desejo Quando um de canto de beijo Chega até a flutuar É do seu corpo unido Deixe seu corpo sonhar Se me chamar seu bem Se não me chamar mesmo assim Eu vou te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou seu gado Ó César É César ou é César o Mar? Ai Ei Ei Pense numa rosa de jasmin Pense num pedaço de mulher Pense numa pele de cetim Pense a gostosura que ela é Pense numa morena arrumada Doida para ser amada E pra te matar de tesão Pense numa mulher traiçoeira Pense numa mulher traiçoeira Pense numa mulher traiçoeira Pra brincar com o coração Pense numa mulher abrigada Que só quer a sua cama, por dinheiro ou atração Ela quer o seu coração Vamos ver quem é mais forte, o interesse ou a paixão Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu compro novo Depois ganho o coração Ela quer o seu coração Eu quero esse coração Vamos ver quem é mais forte, o interesse Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu compro o corpo Depois ganho o coração Chama meu martelo Julinho Cedês, o moral de Carlinhos Fala popular Pense numa pele de sítio Pensando estroso naquela época Pense numa morena armada Eu namoro a ser amada Pense numa morena Pague a bunda de zordeira pra brincar Isso aqui é boa lana, não está só Pense numa mulher albeirreta Que não tem o canto certo pra deixar seu coração Pense numa mulher albeirreta Pense numa mulher albeirreta Que só quer a sua cama Mas se acaso eu perder, o dinheiro eu compro o corpo Depois ganho o coração Você se sente bem me fazendo sofrer Senão você não me faria mais chorar Descontra qualquer raiva que tiver em mim Há muito tempo que eu estou sofrendo assim E pelo jeito você nunca vai mudar Que tal a gente ficar longe sem te ver Não é que eu queira deixar nada pra depois Pra que a saudade te perturbe Pra saber o que eu realmente sou para você É melhor dar um tempo pra nós dois Tente entender Que o lance É não deixar nos parecer Pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados Cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Que o tempo Reconstruir a nossa história Tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar De vez com todo o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor A que possa refletir E saber Como estou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite Vai ser bem Melhor assim Isso aqui é meu casal Apaixonado Marcelo A Nauri A Nauri A Nauri A Nauri A Nauri A Nauri Para que a moça Tente entender Que o lance É não deixar nos parecer Pra ninguém poder perceber Que nós estamos separados Cada um para o seu lado Sem se ver Você vai ver Que o tempo Reconstruir a nossa história Tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar De vez com todo o nosso amor Vai ser por pouco tempo Meu amor Pra que possa repetir E saber Como estou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Pra que possa repetir E saber Como estou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite Vai ser bem Melhor assim Juninho Cidês O Moral de Garanhuns Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Porque Pedi as contas Quando eu te pedi Pra não brincar Comigo Infelizmente Você não me escutou Não deu valor Ao sentimento Eu posso até Ficar longe de ti Mas perto Eu não aguento As vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de grande amor Não é legal Pra qualquer um Que a mãe queira Está perto Eu abri mão de tanta coisa Por você Só me querer Não deu Mesmo assim Se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que te fez amor Eu sempre vou lembrar Que está guardado Tudo, tudo, tudo Do meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Eu achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça E resolveu brincar Com o meu sentimento Henrique C.D. Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que te fez amor Eu sempre vou lembrar Que está guardado Tudo, tudo, tudo Do meu pensamento Valeu Os beijos que me deu Eu achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça E resolveu brincar E todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil sem você Outra vez os amigos Me chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito O que vou falar Eu quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim com o brandãozinho Sem saber se ela vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Ninguém mais gostoso Ninguém mais gostoso como você Ninguém mais gostoso como você Você não sai do meu pensamento Eu já tentei 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 Ninguém mais gostoso 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 O que se passa em nossa mente, na hora de deixar pra trás E nunca, nunca, não para, Duda Vai, pra amarecer o carinho, olha que nunca mais Eu vou poder, olha o jacaré, olha o Flavinho aí, ó Ou será, se vou viver melhor, sozinho E se for, mais fácil pra me perdoar O amor, o amor, as vezes só confunde a gente Não sei, não sei, se com você O amor, o amor, as vezes só confunde a gente Não sei, não sei, se com você Vai, pra amarecer o coração É, aviões, vem aí forró no cinto da sua casa de cara nova 102 FM Ah, as cabaleias Esse é o concorrido do avião Estava no que falar do Brasil Ah, e o que é a cangá? Avião, ribidibida Coração Aí, Maxwell Deixa de novo Vai, galera Oh, no meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, no meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, no meu jeito Essa voz é ensaiada Pode gringo Uh, uh, ai Creve, ar, freio da minha Aí, aí Para, Duda, sou Para, Bé, Sê-la, Maria Eu não consigo entender Por que mudou assim E eu gostava de você, de você, de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Já estou cansado de me explicar Todo meu jeito, não tem jeito não 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 Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você, de você, de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Já estou cansado de me explicar Quem vai, quem vai Oh, não tem jeito não Todo meu jeito, não tem jeito não Todo meu jeito, não tem jeito não Todo meu jeito, não tem jeito não Amanhã em Serra Talhada Ela vai sair melhor Pode crer Eu já tenho um bombeb desse... Meu papai Tu, 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 tu. Bereno Pararararara Agora escreva aí Hora no final Ah! Quem gostou, dá uma vaia para nós aí Vai! Eu sou o rei da putaria Quando eu entro na barra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra parar Em todo par que eu chego Eu ligo o som do carro Sento numa mesa Chamo o garçom Peço uma bebida Sento um cigarro A moderada encosta Mas ficando bom Sou o rei da putaria Quando eu entro na barra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra parar Em todo par que eu chego Ligo o som do carro Sento numa mesa Chamo o garçom Peço uma bebida Nascendo um cigarro A moderada encosta E vai ficando bom Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Bota a cerveja pra lavar Dois tempos, negão Dois tempos só A rap colocou essa moça Sexta-feira É sucesso já, viu? Uma cerveja pra lavar Banda pra fuder, negão Sim, mó! Juninho e Lips C10 Moral de Garanhui Eu sou o rei da putaria Quando eu entro na barra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra parar Em todo par que eu chego Ligo o som do carro Sento numa mesa Chamo o garçom Eu peço uma bebida Acendo um cigarro A moderada encosta E vai ficando bom Sou o rei da putaria Quando eu tô com a primeira Não tem hora pra parar Em todo par que eu chego Ligo o som do carro Sento numa mesa Chamo o garçom Peço uma bebida Acendo um cigarro A moderada encosta E vai ficando bom Se tem o uísque eu bebo Se tem gachaça eu bebo Depois de vingamento Pra mim tudo é ruim O bicho doido é bebo Vai misturando tudo E quando eu rendo dinheiro Vai catupando o garçom Se tem o uísque eu bebo Se tem gachaça eu bebo Depois de vingamento Pra mim tudo é ruim O bicho doido é bebo O bar quase fechando E ele ainda pede Uma cerveja pra lavar Bota a cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Com todo par que eu chego Não, se bora Vai, se bora Vai, deixa pra mim Olha que eu sou o rei da vitaria Quando eu entrei na barra Depois de tomar a primeira não tem hora não parar Em todo bairro eu chego e eu ligo o som do carro Sendo numa mesa eu chamo o garçom Eu peço pra beber, acendo o cigarro A mulher é de costas, mas de tambor Sou o rei da vitaria Quando eu entrei na barra Depois de tomar a primeira não tem hora não parar Em todo bairro eu chego e eu ligo o som do carro Sendo numa mesa eu chamo o garçom Eu peço pra beber, acendo o cigarro A mulher é de costas, mas de tambor Se tem o uísque eu pego Vem achar seu medo Depois de vingar mesmo O bicho doido é mesmo Vai misturando tudo E quando eu rei dinheiro Aberto o pano o garçom Se tem o uísque eu pego Vem achar seu medo Depois de vingar mesmo Pra mim tudo é ruim O bicho doido é meu O barco assim fechando E ainda ainda tem Uma cerveja pra lá Bota a cerveja pra lá Uma cerveja pra lá Todo bairro cheio Uma cerveja pra lá Uma cerveja pra lá Todo bairro cheio A salveira pra lá Bota a cerveja pra lá Uma cerveja pra lá Todo bairro cheio Renato de Farra Produções e A3 E a CD Forra no sítio Tá lindo Sucesso que marcou a época Vai o ônibus lá pra ali Machu Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Ah, nem sei o que dizer Como é que eu fui ficar Sem carinho Olha, Riquelme Foga agora que eu te amo demais Você vem pedir pra lhe deixar em paz Pra lhe esquecer Seguir o meu caminho Oh, oh Diz pra mim o que é que está acontecendo Você tá feliz Mas eu estou sofrendo Onde plantei flores Só molhia espinhos Olha que tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar Porque eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Tá, 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 tá Tudo bem Tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar Porque eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Juninho Cidês O moral de Garanhuns É difícil para mim Saber que o nosso amor Está morrendo Ah, fofo Ah, como é que eu vou viver assim Longe de você Estou sofrendo Não, amor Não, não vá Se me dar uma chance De tentar De fazer Mais feliz Do que toda pessoa pode estar Tá, 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 tá Tudo bem Tudo normal Não, não vá Se me dar uma chance De tentar De fazer Porque eu te dei Feliz Do que qualquer pessoa pode estar Tá, 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 tudo bem Tudo normal Não, não vá Se me dar uma chance De tentar Mas te dar Porque eu te dei Feliz Do que qualquer pessoa pode estar Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho A Rede de Ouro Tá gravando Um mais novo CD De vaquejada Canta vaquejada Para o Brasil inteiro Vamos homenagear O grande saldoso Caravé São 22 músicas Canta vaquejada E uma delas É essa daqui Imagina Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu Levando a minha paz Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu E ela começou a doer E não parou de doer mais A dor da alma É uma dor sincera e pura É uma dor que a gente cura Do calor de outra paixão Mas essa dor Que me machuca e me maltrata É a dor da mulher ingrata Que me fez ingratidão Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu na minha paz Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu, doeu E ela começou a doer E não parou De doer mais A dor da minha mãe Doeu, doeu Dona minha mãe Doeu, doeu Doeu, doeu Doeu Doeu, doeu Doeu L Guatemala Minha paz Doeu, doeu Doeu Que ela começou a doer E não parou De doer Doeu, doeu 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 L arri � minha paz, doeu, 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 que ela começou doer, não parou de doer mais, a dor da alma é uma doce, sagrado, é uma dor que a gente cura do calor da paixão, mas essa dor que me machuca e me mata, minha dor da mulher e nada que me foi nesse caralho, doeu, 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 é roda minha paz, doeu, 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 que ela começou doer, não parou de doer mais, doeu, 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 doeu da minha paz, doeu, 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 sigo o Júnior CD, seu galico DVD, meu irmão, ôi, janta as carrasões, meu pequeno, Santa Rita, Paraíba, Segura-me em vão Doeu, 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 doeu Doeu, 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 doeu Doeu, 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 doeu E ela começou a doer, já parou de doer, lá Doeu, 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 doeu Doeu, 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 doeu Que ela começou a doer e não parou de doer mais Resistindo o que dá mais, jogando a rir Pior que dor de Deus, não tratando o coração Toda saudade, toda infelicidade A dor que dói na verdade, a verdade se ilusão Doer, 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 doer Doer, 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 laranja minha paz Doer, 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 doer Doer, 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 doer Doer, 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 laranja minha paz Doer, 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 doer Que ela começou a doer e não parou de doer mais Ei, seu Raqueiro e vai João Diz, meu Raqueiro e seu Raqueiro Ei, seu Carioca e vai Se a rede ouinibus caté, meu Farião da Bola Taca, 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 taca Que tem boné, tem chapéu, barrigo e ouro da mesa de sopaqueiro Vem comigo, mulheres mercenárias Estas mulheres mercenárias Ô mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Vem, simbora, simbora Vem, uou, uou É Maraial, são as descaradas de Edu e Maraial Chorei Se é pra chorar, a gente chora Simbora, pegão do sucesso Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor pra dar pra ela E ela não quer, ela não quer Romântico pra ela é coisas do passado Negócio dela é grana, carro importado Luxo Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou armar um carro emprestado com o patrão Com o meu patrão D.N. produções Pedir adiantado a minha quinzena Falar pra ela que ganhei na Mega Sena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobriu Vai chorar e eu vou rir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Liso todo Ela vai aprender A não se envolver Com qualquer um que chega bem vestido com o carro importado Mulher mercenária Ô mulher mercenária Ontem eu estava velha E ela nem me olhou Mulher mercenária Ô mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Simbora sorriso Ui Ha 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 Ó o verdeiro, ó o verdeiro Vai, vai Se é pra chorar A gente chora Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado E aí Com o meu patrão D.N. produções Pedir adiantado a minha quinzena Falar pra ela que ganhei na Mega Sena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobrir Vai o quê? Vai o quê? Vai chorar Que eu morri Falar pra ela Da cara dela Por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender A não se envolver Com qualquer um que chega bem vestido com o carro importado Fica comigo assim Mulher mercenária Sou mulher mercenária As descaradinhas Ontem eu estava a pé e ela nem me olhou Vai Mulher mercenária Mulher mercenária Oh mulher mercenária Mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Simbora Simbora tudo Descarada Simbora Maranhão A gente até A gente até já tinha combinado que não era nada sério E se tratando E se tratando de amor Tudo é imprevisível O que era uma aventura se tornou uma loucura Obsessão Tudo começou com um olhar inocente Depois de um beijo ficou diferente Parecendo um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino Não sei qual as vezes parece um menino Querendo ter asas pra voar Mas era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só um momento ou um simples passatempo Fez o amor acontecer Mas era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só um momento ou um simples passatempo Se perdeu no amor Mas era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só um momento ou um simples passatempo Fez o amor acontecer Mas era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só um momento ou um simples passatempo Se perdeu no amor E a gente fez É円iss Acorda Valci Vai dominante Carrega no bopio vai pra longe Tem mais avião aí, tem mais avião Dá o tom da mulher, dá o tom daquela mulher que abandona nós, Marquinhos Dá o tom, vai pra mim, vai Ô Cassi, o que aconteceu com a Cassi Graxate? Canelada do sucesso, vem Cassi Minha mulher me deixou, tá com um mês e quinze dias Depois que ela viajou, bebo cana todo dia Durmo do lado de fora, do jeito que eu tô agora Se ela volta, se eu queria Viajou não sei pra onde, talvez foi só passear Se Deus quiser, vai voltar Pra me fazer companhia Me afogue em cerveja fria Pra me tirar da memória Do jeito que eu tô agora Se ela volta, se eu queria O raqueiro quando é bom Canta pra frente e pra trás A mulher que me abandona Tem que saber o que faz Eu digo em cima da hora Do jeito que eu tô agora Se ela vir, não quero mais Do jeito que eu tô agora Se ela vir, não quero mais Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo o jeito de deixar você Eu te amo demais, mulher Mas quando está com fome de amor Você me chama safadão, eu vou Depois que tá satisfeita O teu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em tua vida Essa música aqui não tem nada a ver com a lã Ele nem chorou, não quer chorou Sou humilhado pelos meus amigos Toca no teu nome pra mexer comigo Minha família, todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou um lixo Já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Agora tô num beco sem saída Mas tenha fé que o dia dessa vida Eu consiga dominar você Junius 10, o Moral de Garanhuns Você me quer só por um momento Yuri Wesley Mas sei o jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Mas quando está com fome de amor Você me chama correndo, eu vou Depois que tá satisfeita O teu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em tua vida Que você usa, usa e briga Sou humilhado pelos meus amigos É mudando o meu amigo a mexer comigo Minha família, todos protestam Dizem que eu não presto, que eu sou um lixo Tô pagando Tempo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Agora estou num beco sem saída Mas tenha fé que o dia dessa vida Eu consiga dominar você O que eu sou um lixo O que eu sou um lixo O que eu sou um lixo Chegaram outra safada Bata mais um, eu vou demater Em 23 de setembro Dia da fatalidade Do ano 2007 Barbalha foi a cidade Que Pablo morreu deixando Pra nós destreza e saudade Saiu da sua cidade De Juazeiro do Norte Pra fresta em Jacaratu Dirigindo seu transporte Mas sofreu um acidente Caiu no laço da morte Em Juazeiro do Norte Hoje em sua moradia A sua mamãe Verônica Pensa nele todo dia E Pedro Henrique perdeu A sua melhor companhia Foi a maior agonia Quando a notícia espalhou Juazeiro e Barbalha Missão velha chorou E o Cariri Cearense De todo luto ficou Sua família ficou Chorando e pensando nele Os seus amigos disseram Que sabiam que era ele Hoje ele está no céu E Deus está do lado dele Hoje está lá no céu E Deus está do lado dele Vaqueiro Onde está do lado dele Tchê 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 Saudade Oi minha gente Obrigado pelo carinho Vaqueiro Sumir Brasil Foi aqui que tudo começou Vamos meu amigo Toquinha E aqui estamos lá Alô Taís e que é o carinho Jorjão e Kipo O tempo nunca fez Eu te esquecer Não apagaram as placas desse amor Ainda sinto o sabor Do teu beijo e minha boca Ainda sinto tua mão A cariça para mim E eu não quero seguir assim Olha que dano como era Invençante Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando o teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Que todos que loucos Estando com outros que loucos Que todos que loucos Faz lado, faz lado Estando com outros que loucos Que todos que loucos Que amigo Que todos que loucos Como os atuais Estando com outros que loucos O tempo nunca fez Eu te esquecer Não apagaram as placas desse amor Ainda sinto o sabor Do teu beijo e minha boca Ainda sinto tua mão A cariça na minha pele Eu não quero seguir assim Tanto com ela Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando o teu nome Chamando teu nome Olha, eu não quero seguir assim Tanto com ela e pensando em ti Que todos que loucos Estando com outros que loucos Estando com outros que loucos Que macho Estando com outros que loucos Que todos que loucos E tantos que loucos E tantos que loucos Somos atuais E tantos que loucos Amaz, amaz e amando Sofrer e chorar E quando ele se apaixona Enfia a cara na cama Até a garrafa secar Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, cinco e seis meses E ela nada de voltar E ele com a cara de choro Na cabeça um chapéu de touro Volta pra mesa de um bar Esse é o tipo de marido Que sabe quem é traído Se ela voltar ele quer Se transforma em mais um conformado Sabe de tudo e fica calado Pra não perder a mulher Esse tipo de mulher Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você cair fora Oh, Ana Paula e Prodé Tchê, 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 paixão E aí, Paula Venuso Obrigado pelo carinho Toda rapaziada Obrigado, cheiro do coração Todos da rapaziada Tchê, 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 tchê-la Tchê, tchê, tchê Você dorme sem saber Como um passarinho sai da gaiola batendo aça Ele fica feliz saindo mais cedo de sua casa Os amiguinhos dele só na esquina ali será E no bar do Paulista tem as meninas que eu não vou contar Mas coidadinha, coidadinha de você Tua bovinha, meu metal bota pra descer Mas coidadinha, coidadinha de você Tua bovinha, você dorme sem saber Como um passarinho sai da gaiola batendo aça Ele fica feliz saindo mais cedo de sua casa Os amiguinhos dele só na esquina ali será E no bar do Titi contém as meninas pra nós dançar Mas coidadinha, coidadinha de você Tua bovinha, você dorme sem saber Mulher ingrata e fingeira Não ignora eu dizer E a desventura que eu vivo Já venho sem proceder E comecem a beber Como cana apaixonado Sou alcoó travesciado Esse vínculo me atrasa Ô mulher, por tua calça vou morrer Só tem uma coisa a dizer E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gana E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gana E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gana E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gana Aô, boi do mar Segura a pião, apaixona Cavalo na vaia, come a garajé No pantanal eu vejo o jacaré O mundo tá perdido, porque ponto com quer vir a mulher É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Boi sorriso, é carimão, bora solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Boi sorriso, é carimão, bora solidão Tem cachaceiro no forroque, aí! Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu vou te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Para tudo, para tudo, para tudo Tem mulher solteira aí, lavando a mão? Tem homem aí que já levou chifre? Mulher ingrata e fingida Não ignorei dizer Todo o mal na minha vida Só vem do teu proceder Seguiste nos meus engaços Com sorrisos Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Vou morrer, ô embriaga Tem cachaceiro na falta da mão, aí! Embriaga, eu percebo Que algum dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair Eu ergo a cabeça, digo Mas conto pros meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desaparecer Um amago e esquecer De quem me fez falsidade Eu tinha medo de encontrá-la Pra quejar de novo Como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Não vê lá Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim Quero ouvir! O tempo Ninguém é cego A vida toda Antes que alguém lhe conte a verdade Muito tempo Que eu não Sentia por você Na fase Que nós Começamos Agora eu sinto Das vezes Mais forte Por outra Mulher Não consigo Fazê-la Feliz E feliz Assim Você me toca Mais do que Me toca Já Já Toca Em mim Quem já levou chifre Levanta a mão E quem já botou Levanta também É... Botar é bom, né? Tá bom Não, eu vou fazer primeiro essa aqui Vai Mão em cima Mão em cima, mão em cima Mão em cima Fica bonito Se pega com a mão em cima Gente já não fala Mais de amor Gente já não liga Mais pra nada Você não sabe Mais das minhas Muitas Se chega cedo ou de madrugada Você não é mais Mão em cima Muitas 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 Sem você Sem você, sem você Agora vou embora O dia já raiou, só apareceu Pra vire, não consegui te encontrar Me diga o que é que eu faço pra você voltar Mas não consigo, vai viver sem teu amor Depressa, me correm, me tirá da solidão Traga pra cima, pra cima, pra cima, pra meu coração Eu só vim tanto por estar longe de você Não vejo a hora de morrer e burro te abraçar Pagar seu corpo, como nunca me beijar Dizer a muito que sou louco por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amor, sou louco por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Acaba que toma uma simbriaga toda vez Cachorro que come ovo, mulher que dá a primeira vez Não tem doutor no mundo que tire o vício dos três Juninho Cidês, um moral de garanhões E o carregador topa meu almoço e o sol Que a Naufique de bombeira traga uma cerveja Por favor da som E aí quando eu chego no mar E a Naufique de bombeira traga uma simbriaga toda vez Que a Naufique de bombeira traga uma simbriaga toda vez Que a mulherada quer beber Gasomote Não, 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 não liga a despesa Que a mulherada quer beber Se a gente na mesa Que a mulherada quer beber, garçomote Não, 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 liga a despesa Se carregou, meu pai Nome de uma traduções de abertos Marcel, CD Ora, Silvio, CD Playmix, levações Ora, meu papai SB Produções Quando eu chego no mar A negra me gosta E aí começa, começa E eu volto pra amar Que ama a mulherada E que dói na merda Mas quando eu chego no mar A negra me gosta E aí começa a dançar E eu volto pra amar Bora, parça aí Bora, parça aí Serra de ouro E a mulher tira Cadê o bispo? Cadê o bispo? Cerveja E a mulherada quer beber Hoje eu tô de gato boy E eu vim aqui na mesa E que eu conto o corpo Quer beber Não bebo cerveja E eu bebo cerveja E eu volto pra beber Só quero isso na mesa E o Ceará 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 Galera do Bolsonaro Tira o coração Rapaziada Mixorra transmitirá O Buflame Mixer Vamos Uh